Em São Luís foi formalizada a assinatura de concessões dos aeroportos do Maranhão. O grupo CCR administrará os aeroportos Marechal do Cunha Machado, em São Luís, e Renato Moreira, na cidade de Imperatriz. Os terminais aéreos serão concedidos à iniciativa privada por um período de 30 anos. Promovido em abril deste ano, o leilão assegurou 1,8 bilhão em investimentos para esse bloco. Ao todo, 22 aeroportos foram leiloados na sexta rodada de concessões. Com isso, ficaram garantidos os investimentos de 6,1 bilhões previstos. A arrecadação total em outorga chegou a 3,3 bilhões. De São Luís Maranhão, Anny Glauci Freire. Olá, boa noite. Você vai ver logo mais no Jornal da Cultura. Após debandada na equipe econômica do governo, o ministro Paulo Guedes defende soluções para acomodar Auxílio Brasil no orçamento e diz que tem confiança absoluta no presidente Bolsonaro. Aumento contínuo dos preços reacende antigo fantasma da época da ditadura, a chamada inflação inercial. Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, deixa o DEM e anuncia filiação ao PSD, partido de Gilberto Kassab. E a tragédia envolvendo o ator Alec Baldwin, que matou, por acidente, colega de trabalho durante a gravação de um filme. Os nossos convidados de hoje são o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, e o jornalista e doutor em Ciência Política, Leonardo Sakamoto. Esperamos por vocês às nove em ponto. Até já.